Fala aí pessoal, Damas Tech na área e no vídeo de hoje a gente vai ensinar pra vocês aí a como gravar a tela no iPhone 8 Plus. Então já chega deixando o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Primeiramente a gente vai verificar aqui o primeiro gesto, todo mundo já sabe que é aquele gesto simples de você arrastar o dedo aqui na opção de abaixo aqui. E você vai ver as opções aqui de gravador de tela, vai ter várias opções que é onde fica os acessórios aí. Então só que assim, se você comprou o iPhone novo ou então resetou o iPhone, essa opção não vem aqui de primeira mão. Então bora lá ensinar vocês aí a como colocar essa opção disponível aqui. Então vamos lá, você vai clicar no aplicativo de ajustes, em seguida você vai rolar aqui até a opção de central de controle. Você vai dar um clique aqui na opção de central de controle e aqui vai ter acessos a aplicativos, os controles incluídos, são aqueles que ficam naquela parte lá onde você viu o meu gravador de tela. Só que no seu caso ele não vai estar incluído aí ó, então ele vai estar, vou remover ele aqui, provavelmente ele vai estar por aqui assim ó, gravador de tela, tá aí gravação de tela, vai estar do lado da lupa. Então peço pra que vocês adicione ele aí, vai que só basta clicar no mais, nesse maiszinho aqui ó, calma aí deixa eu focar, deixa a câmera focar pronto. Você vai clicar no mais aqui ó, clicou no mais, pronto. E ele foi lá pra cima, incluiu. Aí você pode perceber que o aplicativo está incluído. Nós vamos voltar aqui e você pode perceber que o aplicativo vai estar incluído aí no acessórios. E outra dica importante também, após você clicar aqui pra gravar, ele já vai gravar direto, viu? Aí muitas vezes, após você tá fazendo uma gravação aqui ó, No caso aqui o meu iniciou uma gravação, porém, ele vai estar sem o áudio, sem a captação do áudio do ambiente. Então eu vou parar de gravar aqui, parar. E vou clicar e segurar, você vai dar um clique e segurar. No meu caso aqui, o meu vai estar ativado. Só quem vai fazer pela primeira vez, ele vai estar cinza. Vai estar desse modo aqui, desativado. Então peço pra que vocês dêem um clique, segura e ativa o áudio ambiente. E outra dica importante, se por acaso o seu iPhone estiver num modo silencioso ativado, Ele só vai captar o áudio do seu microfone. O áudio do aparelho não vai ser capitalizado. Então uma dica importante aí, porque muitos usuários ficam dizendo, Ah, meu áudio tá bugado, minha gravação de tela tá bugada, não tá saindo o som do jogo, Ou o som de algum vídeo que você está assistindo aí. Geralmente isso é pelo simples modo do seu iPhone estar com o modo silencioso ativado. Então vou até desativar aqui novamente. Eu espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dica, qualquer sugestão, deixa nos comentários aí. Se você também tiver com algum problema no seu dispositivo iOS, ou Android, ou sistema Windows, Deixa nos comentários que logo em breve a gente vai estar assistindo. E quem sabe até fazendo um vídeo aí pra solucionar seu problema. Então falou, tamo junto, e até a próxima.